Trazendo aqui a ação mais recente da nossa Receita Federal, que, olha só, apreendeu 72 ampolas, meu caro Paulo Lombo, do medicamento Monjaro. Vocês sabem o que é o Monjaro? Conhece Monjaro? Mano, David conhece o que eu sei. Conheço. Isso tudo aconteceu, claro. Tá aqui pra isso, mas isso tudo aconteceu, pra vocês que não entenderam, no Aeroporto Internacional do Recife. Esse, sim, mano, conhece bem. Então, o remédio conhecido como Ozempic dos Ricos, tá? O Monjaro, no caso, tava com um passageiro vindo de Lisboa e a carga era avaliada em 150 mil reais. Não é qualquer grana, né, David? Que história é essa? Exatamente. E foi apreendida essa carga, tudo porque a venda, ela ainda não foi liberada no Brasil. Existe uma determinação da Anvisa desde o ano passado, estabelecendo que o produto é autorizado, mas não a comercialização. Sim. Por isso que foi apreendida essa carga. Cada canetinha dessa custa sabe quanto? 5 mil reais. Então, por isso que ela é conhecida como a Ozempic dos Ricos. O PP, o PP, eu sei que o PP começou a tremer. Eu não teria condição de comprar isso aí, não. Será? Custa de 5 a 10 mil reais. Eu disse que eu ia usar o Monjaro. Já usou? Em janeiro, fevereiro, mas não tinha usado muito, não. Continuo gordo, né? Mas ganhou o Fit Fight. Sem VAR, né? Ganhou o Fit Fight sem VAR, que fique claro. Não, não, peraí, peraí. Sem VAR, sem VAR. Eu não usei durante a disputa. Essa, enfim, o que isso revela pra vocês? Esse caso específico aqui da Receita entrando ali em Recife e acaba pegando esse loteamento. Revela duas coisas pra mim, Marinho. Primeiro que é a total... PP, você me perdoa? Só uma breve interrupção pra recepcionar de volta os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço aqui no Morning Show. O tema da vez é uma carga do Ozempic dos Ricos, né? O remédio de emagrecimento Monjauro, avaliado em 150 mil reais para as ampolas sendo apreendidas ali no Aeroporto Internacional de Recife. E a gente tentando entender que história é essa exatamente. PP, o que você achou? Bom, revela duas pontes pra mim. Primeiro que é a total falta de realidade da Anvisa de conseguir liberar os medicamentos seguros de uma forma rápida, né? Então, infelizmente, o Monjauro e outros medicamentos também, não só Monjauro, né? Não chegam no Brasil por conta da incompetência temporal da Anvisa, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pessoas que compram Monjauro tendo em vista a falta de incompetência da Anvisa, né? Em liberar, em legalizar esses medicamentos no Brasil, compram esses medicamentos e tentam vender no Brasil de forma clandestina, que também é um erro e é um equívoco. Então, você vê várias farmácias no Brasil que vendem o produto sem autorização e sem liberação, o que pode causar muito dano à saúde do indivíduo em geral, porque as pessoas compram sem receita médica, sem aconselhamento de médico, isso pode gerar qualquer tipo de problema. É um dos efeitos colaterais do protecionismo brasileiro, que a gente tenta isolar o Brasil do resto do mundo, criando bloqueios práticos, sejam tarifárias, né? Ou seja, impostos de importação ou não tarifárias, como regulamentações excessivas, que são próprias do Brasil, no lugar de nos adequarmos a padrões internacionais, como é o caso da Anvisa com esses medicamentos. O efeito disso é que muitas pessoas tentam entrar no país com mercadorias, com coisas que são difíceis de vender aqui dentro e a Receita Federal eventualmente pega. Mas quantos não vão pra Miami e trazem na mala muambas pra distribuir ou vender por aqui, ou vão pro Paraguai, enfim, viajam pro mundo brasileiros e trazem na sua bagagem, tentam não declarar pra não pagar o imposto de importação, que é caríssimo, pra repassar os produtos aqui. Isso é efeito do nosso protecionismo. Olha o sorrisinho do Palumbo, amigo. Enquanto o Mato tava falando, Palumbo aqui tem aquele sorrisinho de que é com o Zumball. Você nunca trouxe um celularzinho, né? Ninguém é de ferro, Palumbo. Você também já... Eu nunca fui pros Estados Unidos, então eu não trouxe nada. Então eu já... Pode ver lá meu passaporte, é zerado, viu, Pepe? Eu não tenho dinheiro que o Pepe tem, né? Eu não tenho dinheiro que o Pepe tem, né? E agora eu fiquei sabendo que ele vai pra França, Itália, né, Pepe? O cara usa a camisa pólo do Jacarezinho. Isso aqui eu ganhei no meu aniversário. Usa calça, usa calça. Eu ganhei no meu aniversário isso aqui. Que isso, eu vou te falar uma coisa. Eu ganhei no meu aniversário, é sério. Mas é absurdo, né? A gente vê esse tipo de notícia. A Anvisa teve um problema aqui no Rio Grande do Sul, quando as pessoas estavam levando remédios e eles acabaram parando algumas cargas que estavam indo pra lá num estado de emergência total, de calamidade pública, né? Tem que rever isso mesmo. Mas uma medida provisória que estabelece a isenção de alguns impostos entre eles e o ICMS aqui no Brasil pode perder a validade a partir dessa sexta-feira. Olha só. Ou seja, essas cenas que a gente viu aí... A importação de medicamentos. Exatamente. Essas cenas que a gente tem visto de clandestinidade no transporte desses medicamentos pode acontecer com mais frequência justamente porque os medicamentos tendem a ficar mais caros. Ou seja, aquela taxa das blusinhas que todo mundo ficou revoltado, agora vai virar taxa de remédio. Alguém que está importando remédios de outros países para fazer tratamentos de saúde no Brasil vão ter que pagar imposto de importação. É o fim da picada, esse protecionismo, que é a lógica do PP de não, a indústria é nacional. Temos que proteger a indústria é nacional. Você está me dizendo que depois da taxa da blusinha vai começar a ter a taxa do azulzinho a partir de agora, é isso? Exatamente. E muitos outros. A língua dos 60%. Hoje eu estou cansado, Maria, não quero brigar não, mas o Mano está querendo me puxar toda hora para brigar com ele. Ele está zen. Não tem nada a ver com o protecionismo isso aí. Vem, é para o lado negro da força. Não existe uma indústria nacional de Osimpique e de Monjaro. Não existe isso. Então não tem nada que proteger a indústria nacional taxando o Monjaro. Isso é besteira. Tudo para o Mano é potencionismo. Tem nada de uma coisa com a outra, mano. Pelo amor de Deus. Abre a sua mente, neoliberal. Eu quero abrir a mente às fronteiras e o mercado. E olha a necessidade do Brasil pensar a diferença sobre a política industrial. É isso. Pensar a diferença é abrir o comércio. É abrir a indústria brasileira para a concorrência internacional. É permitir a importação com impostos mais baixos. É adequar a regulação brasileira aos padrões internacionais no lugar de inventar a tomada de trespinos. Uma coisa é certa, senhores. Calma. Completamente equivocado. Depois a gente fala mais um tema aí que... A gente sempre revisita esses temas aqui. Uma coisa que, pelo visto da classe política também, essa incapacidade de trazer soluções, acaba revelando que não tem remédio para a questão tributária no Brasil. Vamos torcer para que isso mude em algum momento. Mas olha só.